Cruzeiro Vamos, vamos Cruzeiro Vamos, vamos a ganhar Vou aonde você for Só pra ver você jogar Com o coração E muito amor Cruzeiro mais querido do Brasil Vitor Roque falou também Da alegria de marcar pela primeira vez Com a camisa Celeste Graças a Deus O primeiro de muitos aí, se Deus quiser Ao lado dessa torcida aí Só felicidade, agora é só comemorar aí E seguir firme no campeonato Isso é Cruzeiro, é seguir no caminho Batalhar por cada bola, cada espaço E pra nós conseguirmos nossos objetivos Que é chegar ao título final lá E para Rafael Santos O Cruzeiro fez sim Uma boa partida A gente fez uma boa partida, né Infelizmente quem vem jogar contra a gente aqui Acaba nos prejudicando Acaba caindo, não tem jogo Mas o grupo tá de parabéns Pela garra, pela dedicação E a gente tem muito a seguir aí Vamos pra próxima partida Pensar na Copa do Brasil agora E buscar a classificação E voltar E continuar fazendo um bom trabalho O técnico Paulo Pesolano Analisou assim a partida Foi um jogo que se vê melhor Que jogaram, que fizeram muito bem Se ele tem as coisas claras Tem qualidade para jogar Tem qualidade para fazer E vai seguir crescendo Como time principal E é importante Tener perto Perto de nós A eles Depois que nós vamos estar no banco O próximo jogo Sim, não tem problema Temos uma comissão técnica Que faz muito bem Nós trabalhamos em equipe Assim que não vai passar nada Vamos estar todos juntos E vamos mirar para frente O treinador também falou Da parte defensiva Do time Celeste A parte defensiva Eu coloquei o William Que fez um muito bom trabalho Sim, ele está fazendo muito bem Do volante Tem qualidade para fazer de zagueiro Dentro do modelo de jogo Que nós queremos, né Nós queremos zagueiro Que sepa jogar com a bola Que bale para frente Que tenha a visão do campo Eu estou olhando ele também Porque Temos muitos jogos E a ver se Algum jogo tem que jogar aí Demonstrou que ele pode jogar aí Mas Eu não vi tanto problema defensivo Sim, vi o problema Quando queríamos pressionar O time ficava um pouco longo Então aí Parecia Espacios para eles Mas Não vi muito sofrimento defensivo Da verdade Não vi isso Sim, que eles aproveitaram Tivem três oportunidades Aproveitaram dois O mérito deles Era Aproveitar isso Digamos Tener esse porcentagem De aproveitamento Fazer dois goles de três É muito bom Perguntado sobre a situação Do zagueiro Michael O Pesolano Respondeu assim Não Isso é o tema da diretoria É um tema Que até que não arrumem Isso Me falaram Que não Não temos que utilizar A Michael Tem que arrumar A ver se fica ou não fica É Tema da diretoria Domingos Sávio Baião Agora você O Cruzeiro está tranquilo Na liderança? Ô Milton Se o Cruzeiro está tranquilo Na liderança Eu não diria tão tranquilo assim Porque na verdade O Atlético tem um jogo a menos E três pontos a menos E se o Atlético vencer o compromisso No sábado Vai a dezenove pontos Iguala a pontuação do Cruzeiro E supera o Cruzeiro No saldo de gols Então não é tão tranquila Mas uma liderança Muito importante Pelo que o Cruzeiro Vem realizando No campeonato O Atlético Vem na terceira posição Com dezesseis Cinco gols de saldo O Atlético tem doze O América na quarta posição Com catorze E aí Milton Entra a situação da Caldense Que ocupa a quinta posição Com doze pontos Tem o jogo frente O Berlândia E se vence o jogo Vai a quinze E o América sai Da zona de classificação Sexto colocado O Democrata tem onze E o Vila Nova Um ponto precioso Que conquistou o frente Ao Cruzeiro Somando nove pontos O sexto O empate do Vila Mas desta vez Eu considero Um empate Positivo Para o Vila Nova E o que mais A ser acrescentado Com o mentalistas Alexandre Simões E Léo Figueiredo Então Milton Eu gostei da parte Que o Paulo Pessolano Falou sobre os garotos Realmente foram Um destaque na partida O Daniel Júnior Principalmente o Vitor Roque Cada vez mais Ganhando confiança O Vitor Roque Ainda é muito jovem Vai fazer dezessete anos O Danielzinho Já um pouco mais preparado Já disputou a Copa São Paulo Já tem um pouco mais De construção de jogo Mais físico também Para trabalhar Acho que ele Pode ser mais utilizado Mas o Vitor Roque Inclusive melhor este ano Do que o ano passado Parece mais bem treinado Mais bem direcionado Essa parte que eu gostei A parte que me preocupa Milton É o treinador do Cruzeiro A quem eu tenho tecido Vários elogios Nesse início de ano Não ver problemas Na defesa A maneira que o Cruzeiro Joga E eu concordo com ele Que ele precisa de zagueiro Que olhe para frente Que tem um bom passe Para sair jogando Concordo Mas ele precisa de zagueiro rápido E de volantes Que protejam bem A sua defesa Para jogar desta maneira Pressionando o adversário Com um time muito compacto Com a defesa em linha alta O Cruzeiro está tomando Contra-ataque de todo mundo Todo mundo E ele já usou Simões Você fez um levantamento Na redação A quantidade de duplas De zaga Que já foram testadas No Cruzeiro Aí a quarta-feira Agora tem um jogo Decisivo E nós não sabemos Qual é o time Titular do Cruzeiro É perfeitamente Compreensível Que ele rode elenco Que ele conheça os jogadores Mas já tem um jogo Importante na quarta E até agora O Cruzeiro não tem Uma espinha dorsal Simões Pois é exatamente Léo E é preocupante Né Lárcio A gente entende O primeiro aspecto Do Cruzeiro Precisa ser o financeiro Está em processo De recuperação Então a história Do Maicon Com certeza A questão é financeira Porque o Maicon O melhor zagueiro Do Cruzeiro Está um nível acima De todos os outros Mas não vai ficar Tudo indica Que não vai ficar Pois é O Samuel vai trazer Já já a lista De relacionados Do jogo Contra o Sergipe Mas eu acho Que ele não vai também Então O Pesolano Ele tem um grande mérito O Cruzeiro Não teve No passado recente Um trabalho De colocar Os jogadores Da base No time Como está acontecendo Com ele E ter resultado Porque o Cruzeiro Está na liderança Do campeonato E está surgindo Gente boa O Vitor Roque Já se falava Muito dele Não está sentindo O peso O Daniel Júnior É muito bom jogador Menino tem Muita personalidade O Giovani Apesar do gol Contra de ontem Não vai ser o primeiro Isso vai acontecer Tem muito futuro Acho que os dois volantes Tanto o Mitkov Quanto o Agil Principalmente Tem muito futuro O Paulo Zagui Então o O Danny Visgoleiro Nem precisa falar As duas vezes Que ele atuou Ele foi Destaque do Do time Então isso é um Grande mérito E inclusive Porque ele passa Confiança a esses garotos Até para eles poderem errar Então esse é um Grande mérito Agora me preocupa O fato de que O Cruzeiro Defensivamente Ele não Progrediu Na temporada ainda Muito pelo contrário Nos dois últimos jogos Contra adversários fracos Que brigam lá embaixo Na classificação Do Campeonato Mineiro O Cruzeiro Deu muito espaço Para o Berlândia O Berlândia Chegou demais Ao gol do Cruzeiro E o Vila Nova Também Chegou demais Ao gol do Cruzeiro Ontem Até com mais facilidade Do que o Berlândia E prova disso É que ele inclusive Está tentando arrumar Com um volante Jogando como zagueiro Senão ele não estaria Nem testando ali O William Oliveira É talvez Até por essa questão Da velocidade Isso é preocupante Nesse momento É que o Cruzeiro Começa a jogar A Copa do Brasil Não tem a pressão De ganhar o Campeonato Mineiro E não tem mesmo Mas de toda forma Vai chegando A reta final Da competição Estadual também E quanto mais longe For melhor é Porque se você vai Para a final única É renda dividida E financeiramente Para o Cruzeiro É importante Ir o mais longe possível No Campeonato Mineiro E na Copa do Brasil Muito bem E mais do Cruzeiro Para a gente Arrematar Com Samuel Venâncio Que está de volta Vamos lá Show de bola Milton Naves Boa tarde Boa tarde Para os amigos Ligados aqui E sobre o pensamento Agora A Copa do Brasil A viagem já começou O Cruzeiro seguindo Para Aracaju Vai fazer dois treinos Na capital De Sergipe E quarta-feira Tem o jogo Às nove e meia da noite Na Arena Batistão Sergipe Que estreou o técnico ontem Perdeu para o CRB em casa Por dois a um Pela Copa do Nordeste E é o adversário Que o Cruzeiro terá Pela frente A lista dos relacionados Confirmou A informação que a Itatiaia Trazia ontem Maicon fora também Deste jogo Na Copa do Brasil Ainda discutindo Esta questão contratual A permanência do Maicon Vai ficando cada vez mais difícil O atleta já demonstrou O interesse de continuar E espera Uma definição do caso Enquanto isso Segue treinando Normalmente Aqui em Belo Horizonte E vamos ver Qual será A definição da diretoria O staff do Maicon Deve ser procurado O que chama a atenção Nesta história E aí O pessoal pode falar Daqui a pouco Na segunda parte Do Cruzeiro É que o Maicon Ele estava Já com o contrato Na gestão Do Sérgio Santos Rodrigues Quando ele foi contratado E veio Com um valor Que a gente até considera Que poderia ser pago Pelo Cruzeiro Tanto que Mesmo com A chegada Da nova gestão O Maicon Foi chamado Para se apresentar Outros jogadores Que tinham contrato Já tiveram Um futuro definido Logo ali O Ramon Zagueiro Por exemplo O Ayrton Atacante O Cáceres Lateral direito E o Maicon Veio Assim como os outros E seguiu treinando Normalmente Tanto que foi inscrito No vídeo Estreou E agora Tem essa mudança De rota Na situação Do atleta O Cruzeiro Então Ainda não se pronunciou De forma oficial Sobre o futuro Do Maicon Mas o certo é que A permanência Vai ficando Pouco provável E não sei Qual será o futuro Do jogador O que ele vai fazer Se isso vai virar Uma ação na justiça Contra a associação Porque o Maicon Assinou o contrato De três temporadas Até agora O futuro indefinido Para a quarta As opções na zaga Eduardo Broc Matheus Silva Que reaparece E Oliveira Samuel Venâncio Está de volta Vamos lá O Cruzeiro então Seguindo viagem Para Aracaju Com 21 jogadores A lista Goleiros Rafael Cabral E Denivis Laterais Rômulo Geovane Jesus Matheus Bidu E Rafael Santos Zagueiros Eduardo Broc Oliveira E Matheus Silva Volantes William Oliveira Felipe Machado E Pedro Castro Meias Daniel Júnior Fernando Canezinho Giovanni João Paulo E atacantes Bruno José Edu Tiago Vitor Roque E Vagninho Ausência confirmada Então do zagueiro Maicon Que segue discutindo Uma readequação salarial Com o Cruzeiro Futuro incerto Na toca da Raposa 2 Ficando fora Adriano Que ontem Estava no banco Contra o Vila Opção Do técnico Paulo Pessolano E também ainda Não reaparecem Sidney Zagueiro Que já está até curado Da lesão muscular Na coxa Mas só fez preparação física Nos últimos dias E como não treinou Com bola Fica fora O mesmo vale Para o atacante Vitor Leque Que está recuperado De uma entorce No tornozelo O Cruzeiro chega No final da tarde A Aracaju E treina Ainda hoje Às 6h30 No Petro Clube Em Aracaju Amanhã a preparação Será encerrada No CT Do Confiança Jogar com o coração E muito amor Cruzeiro mais querido Do Brasil Vamos, vamos Cruzeiro Vamos, vamos A ganhar Eu vou Aonde você